E aqui estamos de volta em Nova Volga, pra continuar a nossa cidade aí, que tá indo bem cara, mas tem muita coisa ainda pra fazer e hoje eu quero ver se eu adianto bastante, tá pessoal? Vamos olhar logo de cara os presentes aqui, olha só mano, tem muito aqui do, eu não sei ler seu nome, Padre, Padre3xx, não sei se é esse, ele não deixou mensagem, mas deixou um monte de dinheiro, muito obrigado mano, caramba! Olha isso velho, olha isso mano, sou o nome do seu canal, adorei, muito obrigado mano, nossa foi um monte de doação, foi um monte de doação, aí no Brasil o meu nome se pronuncia Cataclisma, mas isso é um jogo e pode chamar como quiser, muito obrigado Cataclisma, vou chamar de Cataclisma, então galera, foi muito dinheiro mano, muito dinheiro. Olha isso aqui, a quantidade, eu não tô pegando aqui, mas vou começar a pegar aqui agora, vamos ver quanto que isso vai dar, os empresários investiu pesado, eu deixei de ler alguém aqui, ah o GC também mandou né, se eu não me engano, é eu acho que eu perdi alguém ali, desculpa. Mas muito obrigado pessoal, caramba, o Padre3xx aí, minha nossa, minha nossa, investimento absurdo, eu tô olhando pra cá porque em live minha câmera fica aqui mano, aí agora eu pus ela pra cá, porque eu comecei a série assim né, aí eu fico meio perdido que tudo. Mas cara, é muito dinheiro mano, é muito dinheiro. Cara, isso aqui vai dar uma adiantada muito boa na cidade, tá até travando as moedinhas aí, eu acho que eu peguei todos os dinheiritos, peguei. Muito obrigado galera, de verdade, 1 milhão e 800 mil, eu tava com 500 mil só, então isso aqui vai dar uma ajuda boa. Ah, alguém comentou pra mim com relação, eu nunca paro de olhar pra ali, alguém comentou comigo com relação de metrô, eu vou colocar tá, com certeza eu irei colocar metrô aqui, beleza? Só que vai demorar um pouquinho porque eu quero adiantar algumas coisas. Primeira coisa de todas que eu vou fazer, mas eu vou fazer com um corte porque eu acho essa parte muito chata, é limpar essa área aqui que eu quero reabitacionar isso aqui de novo. Provavelmente eu perco um pouco de habitantes e aproveitar que eu já vou fazer essa área, então vai ser uma pausa bem grande hein. Aproveitar que eu vou fazer essa área, eu vou mandar uma área gigantesca residencial bem aqui assim, bem grande mesmo, bem estruturada. Talvez eu ponha um lago aqui pra ficar legal, mas aqui tudo assim vai ser uma área residencial bem grande, bem grande. Então eu acho que vai ser legal, a gente já expande, aí depois eu continuo expandindo pra cá, preciso esperar, vamos ver o que dá tempo de fato de fazer. Mas pelo menos traçar as ruas dessa localidade nova eu vou fazer também. Então é isso aí, aquele pequeno corte, já volto com vocês. Bom pessoal, de volta aqui cara, passou muito, muito tempo, vocês podem olhar pelos anos ali, quanto tempo que passou. Tive que deixar porque tá complicado ganhar dinheiro aqui. Uma coisa que até antes de comentar do que eu fiz, algumas coisas vocês já estão até vendo, mas uma coisa que eu acho muito abusivo desse jogo, exagerado demais cara, é a estrada. A estrada, o preço dela pra você pôr só uma rodoviazinha, mano, é muito caro, muito caro. E a estrada de terra é muito feia, né, muito simples, dá pra você só usar ela, mas eu acho que a cidade fica feia pra caramba, então... Não acho que compensa, sinceramente. Mas essa é a parte mais complicada, porque um pouco que eu gasto com estrada é do meu dinheiro acabar já. Então com 400 mil, porque eu juntei bastante aqui agora, eu já pus a torre Eiffel. Inclusive, se vocês estiverem precisando de aumentar o rendimento, eu recomendo vocês colocarem esses marcos aqui, ó. Deixa eu ver, eu coloquei mais pra cima, já já eu mostro pra vocês. Isso aqui serve pra vocês ganhar dinheiro mesmo, você tem o custo que é caro pra colocar, mas por exemplo, a torre Eiffel, como vocês podem ver, ela me dá 380 mensais, mensal. É pouco, é baixo, mas não é ruim, cara. Não é tão baixo assim também não, né, tendo em vista que a gente tá ganhando 6 mil. Então, tá bacana. Tá bem bacana. E essa parte ficou assim, pessoal. Aqui a gente perdeu um pouco de imposto que eu tinha aqui, porque a gente tinha muita coisa concentrada, inclusive... Como é que é o nome disso aqui? Um comércio. Tinha bastante comércio concentrado ali, eu reduzi um pouco o número de comércio, tanto que agora eles estão pedindo bastante comércio, coisa que eu vou colocar. Mas eu queria concentrar o comércio mais aqui e pôr casa nessa redondeza. Vocês viram aqui também que eu aumentei a indústria, porque realmente precisava. Tava... Tem uma demanda muito grande por indústria também e a gente meio que perdeu a mão aqui pra residencial. Residencial baixo não tá vindo, né, mais. Porque simplesmente eles não vão ter serviço, né. Então, se você não iguala uma coisa com a outra, você não consegue mais fazer a sua cidade expandir. Então, era meio que obrigatório. Não é obrigatório ter a indústria, mas a indústria vai me ajudar também a me manter com o imposto... Ganhar um pouco mais, faturar um pouco mais. A indústria é mais fácil pra me construir, porque eu não preciso focar tanto. Aqui, basicamente, eu ponho segurança, né. Ponho uma delegacia de polícia. Aqui, inclusive, eu acho que eu não tenho. E um corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros aqui, eu movi ele, ele tava aqui. Eu movi ele pra cá. Inclusive, se vocês quiserem mover qualquer coisa da cidade de vocês, é só usar essa ferramenta aqui, tá. Vocês movem de um lugar pro outro. Você tem um gasto pra fazer isso, de qualquer maneira. Mas você move a construção. E é melhor que você ter que destruir e construir uma outra do zero. Isso aí é mais barato, óbvio. Elas vão ficar, tipo... Eu não tô nem aí muito se vai ficar bonito, se vai ficar feio isso daqui. Tá, pessoal? Realmente, eu não tô me importando. Porque eu quero... Esse negócio flua aqui, sinceramente. Não tô ligando muito pra beleza, não. É... Na verdade, são essas, né. Então, eu vou colocar tudo junta mesmo. Quero colocar muita, muita fábrica. Pra gente ganhar bastante com isso aqui. Então, vamos pensar no desempenho aqui. Eu acho que vai faltar energia ou água. Não sei se vai. Deixa eu ver. Água, eu acho que eu não pus em todo lugar aqui. Deixa eu dar só uma olhada que eu não lembro. Eu acho que... Ah, pus sim. Pus sim, mas só que de cá tá faltando água. Vou puxar só um cano pra cá. Essa parte... Ah, deixa eu só mostrar a outra parte aqui pra vocês. Que esse aqui eu faço no off mesmo. Tá? A gente vai... Aí, tá vendo o tanto que aumenta ali, pessoal? É absurdo, mano. O imposto aumenta pra caramba. Indústria e comércio é o que te salva. Eu perdi muito do meu imposto por causa do comércio que eu tirei aqui. Deixei bem pouco comércio. Então, o lucro vai ser bem grande. Tá vendo esses dois prédios aqui? São aquele marco. Que são presentes que você ganha conforme você upa, né. Então, eu tô colocando eles porque eles servem como parque. Porque basicamente é pra turismo, né, isso aqui. Então, eles servem como entretenimento. Esses prédios gigantescos. Essas coisas absurdas aqui. Assim como a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade que eu já coloquei. Então, além de você dar pra sua população esses tipos de parques. Eu acho que ele fica legal nessa área de prédio que eu queria construir. Essas arranha-céu absurdos aí. Devo colocar mais um ou outro aqui nessa área. Eu acho que essa área vai daqui até aqui assim. Eu não quero fazer também tão grotescamente grande. Mas eu quero essa área assim. Então, eu vou crescer ela bastante ainda. Porque eu vou meter de prédio aqui ainda. Aqui tá praticamente pronto. Eu acho que eu vou ter que colocar mais uma escola. Mas enquanto isso, eu tenho que aumentar a minha renda, né. Pra colocar isso. Permaneci com a minha renda muito baixa por muito tempo. E o que dá dinheiro pra você mesmo são as indústrias. Então, eu vou continuar colocando indústria aqui. De médio ainda tá numa exigência. E depois eu vou construir aquela parte de lá. Eu vou dar mais uma pausa pra vocês, pessoal. Pra adiantar isso daqui. Não ficar tão chato no vídeo. E já volto com vocês. Bom, pessoal. Olha o projeto expansivo aqui que deu certo, hein. 14 mil de lucro agora. Que a gente tá conseguindo tirar. Aqui. Que é bem, bem bom. Eu tava com 9 no começo desse vídeo. Agora foi pra 14. Com essa expansão industrial aqui. Que realmente precisava. Eu deixei esse outro espaço aqui. Que eu vou colocando conforme eu for crescendo e tendo pedido. Porque tudo caiu. Basicamente. E agora sim a gente conseguiu aumentar o residencial. A demanda residencial. Eu pus muito, muito. Nesses aqui eu pus aqueles automáticos mesmo, né. Pra não ficar pondo casinha por casinha aqui. Só que esse aqui eu pus na mão. Você vê que eu nem passei rua. Justamente pra não gastar. Com rua nesse aqui. Eu só fiz direto. Nesses aqui eu tô passando. Esse aqui vai ser o negócio maiorzão lá, né. Eu deixei. Estão tudo lotados, assim. De trabalhador. Que é bom. E agora eu vou trabalhar nessa parte aqui também. Eu falei que ia fazer aqui, né. Aqui eu devo fazer, mas é só de ricos, tá. Aqui então eu vou demorar um pouco. Porque eu vou precisar de muito recurso. Você sabe como é que eles são chatos, né. Como que eu demorei pra fazer esse aqui. Estrutura toda aqui. Então aqui também eu devo demorar um pouco pra fazer. Eu devo pegar toda essa área aqui. Não é certeza absoluta, mas devo pegar. E aqui também eu devo fazer uma expansão bem grande. Trazer um prédio. Tentar deixar desse padrão aqui mesmo. Pra cá. Tá. Então você tem que fazer. Vai ter um gasto bem grande também por aqui. E eu tinha feito isso aqui. Eu acho que eu não falei pra vocês. Eu fiz uma expansão meio que reta. Pra esse lado de cá. Eu devo colocar mais algumas casas. Eu tô só fazendo, montando os bairros. Só pra ver mais ou menos como é que vai ficar. Antes mesmo de montar os bairros eu tô colocando. Aqui eu coloquei mais um marco. E eu já tinha até colocado, né. O portão de... Eu acho que... Eu acho que eu coloquei lá em cima. Se eu não me engano. Coloquei mais um aqui só pra gente gerar mais receita. Mais lucro. E coloquei um bagulho de depósito de táxi aqui pra melhorar nosso transporte. E não tá dos melhores, né. Essa área aqui mesmo eu não tenho. Eu vou ter que resolver com ele. Logo, logo. Inclusive o transporte nosso caiu bastante do que tava... Do que tava antes. Talvez eu coloque um negócio de táxi aqui. Mas eu não sei se... Se realmente compensa. Mas aqui... Até... Até tá bom. Tem muitas partes amarelas. Eu refiz meio que o transporte. No off também. Enquanto eu tava esperando acumular o dinheiro. E eu esqueci dessa parte aqui. Que isso é ruim. Isso aqui tá tudo no vermelho. E aqui a gente tem uma parte portuária, né. Então eu vou ter que dar uma mexidinha. Uma pequena mexida nisso aqui. E colocar uns pontos de ônibus. Mas isso eu faço. Muito fácil de resolver. E... No mais. É adiantar essa parte aqui agora. Que eu basicamente vou vir pegar prédios mesmo. E encher aqui de prédio. Só que eu ainda tenho um... Um pequeno impasse aqui. Porque... A escola... Eu tenho um colégio. Que ele tá cobrindo toda a área. Porque eu aumentei, né. É... A cobertura dele. E eu precisava... Colocar uma escola. Aqui deixa eu mostrar pra vocês. Cadê, cadê, cadê? Serviços. Educação. Preciso de uma escola dessa. Essa aqui não cobre nada, obviamente. E colocar de outra. E... Essa escola grande... Ela até conseguiria cobrir aqui. Mas eu quero mostrar o valor dela com relação ao imposto. É caro de manter, cara. Não é barato. Isso aqui que quebra um pouco a gente. Essa aqui é 800. Essa aqui não é tão cara. É... Mas essa escola aqui, por exemplo. É 3 mil, velho. Isso é muito alto, mano. É muito alto. E eu tenho 9 delas na minha cidade, né. Então você imagina... A despesa. É... Uma coisa que eu posso fazer. Além de colocar aqui. Mas tipo, se eu vou construir uma área muito grande, velho. Eu tenho que tomar cuidado. Porque talvez não compensa ficar colocando essas escolas. Tá? Então... É... É um pouco complicado. Aqui, por exemplo. Eu vou colocar ela. Eu vou precisar de colocar. Vou colocar ela agora. Então ela já vai dar cobertura ali. Mas... Eu tenho que ficar atento. Porque conforme eu for aumentando. De qualquer forma, eu vou ter que colocar mais escolas. Aí eu tenho que falar naquele paralelo. Vale a pena colocar essa? Ou eu já coloco uma que tem uma cobertura maior aqui? Complicado. É complicado. É... Essa eu tenho... Não fala quanto que eu tenho dessa? Ah, eu acho que não é aqui, né. É só... Na hora que eu for escolher ela. É... Então, beleza. Eu posso aumentar o desempenho dela. Mas eu acho que eu não vou fazer isso. Eu sei que ela tá pegando só até aqui. Mas depois... Eu vou tentar aumentar o desempenho dela. Só pra ver se eu consigo atingir essa área aqui. Só com ela. Pelo menos uma parte dessa área. Aí a gente vê. Melhor. Porque qualquer coisinha, se faltar só aquele bacon ali. A gente vai com uma escola menor. Só vou passar a rua aqui. Está estradita aqui. Cara, eu tô achando que tá ficando bem bonita. Sinceramente. Não sei o que vocês acham. Eu acho que tá... Tá bem bacana. A cidade. Tô achando bonita. E muita coisa ainda pra fazer. Nela. Mas agora vai ser mais arremate final. A gente vai crescer. Expandir mais um pouco. E arrematar as bordas. Então tá. Comércio tava numa demanda. Aqui. Eu vou começar colocando comércio. Ficou até bonita essa frase. Começar colocando comércio. Então vamos aqui no comércio nível 2. E... Eu quero meter esse negócio mais alto. Assim. Mais imponente um pouco. Esse aqui dá pra colocar. Eu quero colocar um até no... Ah, tem um bagulhinho de polícia, se eu não me engano, que eu coloquei ali. É... Depois eu coloco alguma coisa no tamanho ali que dê. Que não atrapalhe. Vou colocar esse aqui. Tem alguns prédios desses. Só que não cabe aqui. Isso é muito grande. E desses aqui mesmo. Então a gente pode... Colocar um aqui. Um outro aqui. E por que não... Um aqui. Vai ficar baixinho ali perto desse monstro. Que é esse prédio ali, né. Eu vou colocar um desse também. Eu vou deixar espaço. Vou fazer várias ruas aqui. Esses lugares aqui eu me importo mais, né. Não é igual a indústria. A indústria se ficar desorganizada. Porque eu acho a indústria em si feia. Por si só. Necessária. Mas feia. Vou colocar de cá. Beleza. É... Deixa eu colocar mais um pouquinho de comércio. Não sei se vale a pena. Espera aí. A demanda está muito baixa. Ainda. Vocês já estão pedindo moradores aqui já. Não vou exagerar não. Eu coloquei bastante indústria. Então... Estão querendo mais gente. Passar as ruas aqui. Vamos lá. Talvez eu estou pensando, galera. Mais pra frente. Se eu for fazer uma série nova de Teltal. Quando eu for fazer uma série nova. No mapa novo. Eu estou pensando seriamente em fazer em live. Toda série. Eu consigo conversar com vocês. Tem todo o tempo do mundo para mexer na minha cidade. Mas me digam aí o que vocês acham dessa ideia. Fazer uma série de Teltal só em live. Mas depois dessa, tá? Não é essa não. Mais pra frente. Eu devo dar uma parada com Teltal. De gravar a série. Devo gravar só uns videozinhos de dicas. Mas mais pra frente. Eu até animo jogando e conversando com vocês. Eu gostei das lives que eu... Das duas, três lives que eu fiz desse jogo. Eu achei... Sinceramente, achei legal. Estou... Estou viajando aqui. É... Vamos no... Prédios. Esse aqui é muito pequeno, né? Vamos pegar os logos grandões. E dá pra... Tem esses aqui? Eu gosto tanto desse aqui, cara. Eu vou colocar um desse. Eu sei que ele é pequeno. Eu vou colocar um desse aqui e aqui. Beleza. Aí, agora sim. A gente vai começar a pegar os maiores. Inclusive, esse aqui. Acho que dá aqui, dá. Pô, vamos deixar ele ali. Ali do resto eu devo colocar uma árvorezinha. Até aqui não tá sobrando tanto espaço pra árvore. Mas tem tanta árvore no redor que... Esse é o menor dos nossos problemas. Árvore que não falta nesse lugar. Os prédios aqui que são grandões. Apesar que eu repito tanto eles que... Fica até chato. Eu vou deixar esse espaço aqui pra colocar... É... Esqueci o nome. Rua. Esqueci o nome de rua. Tá sabendo. Velho do stream. Pior que vai ter muito espaço pra colocar a árvore ainda. Porque o lugar aqui ficou maior. Não que seja um problema, tá? Quero um lugar super arborizado mesmo. Então dá boa. É... Eu acho que... Ah não. Eles não vão exigir praça aqui não. Porque eu realmente coloquei bastante. Eu tô pensando em colocar esse residencial aqui. Mas ele é muito grande. Não rola. Dá pra colocar vários deles assim, ó. Eu acho até bonito. Esse residencial aqui. Eu acho até bonitinho. Tem uns prédios... Também assim... Legalzinhos, cara. Acho que dá pra encaixar aqui. Deixa eu ver... O nível 2 aqui de novo. Esses aqui encaixam... Perfeitamente nesse espaço. Que eu tenho. Não mexe aí. Depois eu passo as ruas. E finalizar com... Esses aqui não rola não. Esses aqui é muito pequenininho. Que dá pra colocar um junto. Nossa, aquele ali eu acho tão feio, cara. Não sei porquê. Acho tão horroroso. Dá pra colocar mais um desse aqui. Ele vai ficar colado com o outro. Mas eu não acho que seja problema não. Dois iguais aqui não. Fica três, né. Que tem mais um ali embaixo. Nem dá pra ver, sinceramente. E a gente ganha... Mais população. Quinze mil que a gente pulou ali de lucro. Galera, com questão de imposto. Tá muito bom. Tá realmente... Muito bom. Então, a baixa densidade eu devo fazer... Pra cá, sim. Devo colocar bastante baixa densidade também. Pra aumentar a nossa cidade aqui. Então, essa parte de prédio aqui eu tô achando que tá bem legal. Mas eu só vou fazer até aqui assim, ó. Ele vai dar só essa volta daqui, onde tá vindo essa torre. Até aqui no canto. Então, eu devo colocar mais alguns prédios desses enormes aí. Pra contrastar com esses daqui. Talvez eu faça um pouquinho mais pra cá também. Colocando mais alguns prédios. Mas esse aqui vai ser o limite desse... Hipercentro aqui. De prédios loucos aí. Então, o limite vai... Vai dar aqui. É... E eu já vou encher de árvore aqui. Mas antes das árvores eu tenho que passar... Rua pra caramba aqui. Fica mais fácil quando você põe mais em cima, né? Fica melhor pra você ver. Aí eu... Passando essas ruas eu já... Encho de árvore o resto que sobrou aí. E vamos ver quanto que a gente cresceu, né? Com isso aqui acho que eu vi bem pouco. 64 até não foi tão pouco assim não. Eu perdi bastante habitante ali naquela parte. Aquela parte tava muito cheia. Sobrecarregada. Mas eu acho que ficou bem mais bonita do jeito que tá ali, né? Aquela parte que eu... Mexi no começo do vídeo. Sinceramente, eu achei que tá... Mais legal. Aí ficou assim, pessoal. Ah, eu acho que tá super da hora, mano. Principalmente agora que eu coloquei essas arvorezinhas aqui. Fechando. Tá super da hora. Aí eu vou... Traçar mais ruas ali depois. Né? Aqui é juntar mais dinheiro. Coloco mais ruas. E a gente conclui. Essa parte aqui. Vai ser... Vai ser da hora. Aí fechou essa parte aqui. Aí eu devo colocar... São as residências baixas mesmo aqui. As casas menores. Pra cá. Assim. Quero dar a volta aqui. Eu quero aproveitar os espaços pra gente chegar... Quem sabe nos 200 mil habitantes. Não sei se vai ter espaço pra isso tudo. Porque eu ainda vou focar na boniteza do negócio. Aqui eu vou fazer mais coisa também, tá? Então... Tem muita coisa pra fazer. Sinceramente. Tem muita coisa pra fazer. Tem muito ponto pra crescer ainda também. Aqui eu quero fazer só um ponto de povo ricão. E tal. Eu acho que vai ser da hora. E é isso, galera. A gente vai vendo aí. Conforme o negócio... Foi indo. Ah, é. Eu não comentei, né? Eu coloquei essa marinha aqui também. Ela funciona como esporte, tá? Eu tenho que colocar até mais esporte pra esse lado de cá. Tá vendo que a cobertura já ficou baixa. Então eu devo colocar mais alguma coisa relacionada a esporte aqui. Um campo de rugby. Sei lá. Estádio de futebol. Vou colocar mais um aqui. Melhora essa parte. Conforme também... Vou melhorando e crescendo pra cá, né? É... Ah, tá. É o único cemitério que eu deixei, pessoal, na cidade. É esse aqui, ó. Então ele demora muito. Ele é gigante. Então não é muito problema pra mim, não. Eu posso ficar limpando ele. Eu quis deixar só porque... Achei ele ficou bonitão. Na frente dessa catedral aqui. Acho que ficou legal. E eu deixei ele ali. Então é o único que eu preciso limpar. E demora muito. E nós estamos aqui... Eu esqueci de falar pra vocês. Há três níveis de completar, cara. Eu estou muito feliz por isso. E certeza que no próximo vídeo a gente completa o nível. E... Essa série não vai durar mais do que dois vídeos. Eu vou dar uma ruchada muito nervosa no próximo. Então ela não vai durar mais que isso. Agora a gente começou a ganhar bem. Quinze mil aí. É... Então vai ser mais tranquilo pra juntar dinheiro. E a gente vai poder crescer mais rapidamente. Eu devo traçar mais ruas primeiramente. Enfim. É... Eu não vou enrolar aqui mais não, pessoal. Eu acho que tá bom o vídeo por hoje. Mas... É isso aí. Diga o que vocês estão achando da cidade. Vocês acham que tá legal mesmo. Vocês acham que eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar. Eu vou colocar algumas coisas. Mas eu tô deixando pro final. Aeroporto. Metrô. E aí eu vou deixar mais pro arremate final do negócio. Até porque é muito caro. Aí eu queria primeiro estruturar. Deixar ela toda bonita. Visivelmente bonita. Aí depois sim colocar metrô e aeroporto. É o tanto que a gente vai conseguir aumentar bastante. O transporte aqui vai melhorar bastante. Por conta do metrô, né? Mas é isso, galera. Um grande abraço pra vocês. Muitíssimo obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Comenta aí o que vocês estão achando da série. Muitíssimo obrigado, galera. E nos vemos no próximo vídeo de Teltal. Grande abraço. Valeu.